Ex-coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, admitiu que o atacante Neymar possuía algumas regalias na equipe. Essa será a notícia do vídeo de hoje. E se você gosta do Neymar, se gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. A maioria das nossas visualizações não são de pessoas inscritas, então aproveita e se inscreve no nosso canal, que amanhã também vai sair um vídeo muito bacana. Esse vídeo em específico, vamos falar sobre Neymar Júnior. Em entrevista ao GE, o ex-coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, admitiu que o atacante Neymar possuía algumas regalias na equipe. O ex-dirigente chamou de mentirosas as críticas de que o astro do PSG mandava na equipe Canarinho. No entanto, ele salientou que, assim como ocorre com superestrelas como Messi e Cristiano Ronaldo, o camisa 10 tinha algumas diferenças de tratamentos por ser um líder técnico do elenco. Para ilustrar a situação, o Juninho relembrou, inclusive, a relação entre o técnico Scolari, no caso o Filipão, e o centroavante Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, no qual o Ronaldo Fenômeno também tinha suas regalias. O Neymar olha o Messi na Seleção Argentina com regalias, ele olha o Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa com algumas regalias. E aí ele vem para a Seleção Brasileira e é humanamente normal, porque está no nível desses jogadores, que tente algum tipo de regalia, por ser tecnicamente o melhor jogador do Brasil. Só que aí cabe a nós mostrarmos a ele que algumas situações que não prejudiquem, ok, outras não. Na maioria dos casos, ele vai fazer o que fazem todos os jogadores. Iniciou assim a entrevista ao Juninho. Foi assim que o Filipão fez com o Ronaldo em 2002, era uma referência técnica também para o grupo, e o Neymar entendeu perfeitamente, zero problemas, acrescentou. Questionado sobre quais os tipos de privilégio que o Neymar tinha durante a rejeição do Tite, o Juninho preferiu não responder. Ele respondeu o seguinte, Pois as bobas, que não prejudicariam a gente, limitou-se a dizer. Perguntado se o craque tinha permissão para receber parentes e amigos no hotel da Seleção, o ex-coordenador negou. Não, isso não é uma das coisas que a gente deixava, ele não podia. Cara, você está 30 dias ali, focado naquilo que você tem que fazer. Houve a permissão de familiares no momento certo, não a todo momento. Foi uma coisa que eles observaram em 2018, que não deu certo, e a gente mudou. Mas, em termos disciplinares, foi zero. Neymar, como qualquer outro jogador, foi zero problema disciplinar. Asegurou o Juninho. Isso é muito mérito nosso também, a geração é diferente da anterior, é diferente da minha. Não é não. Por que não? Tem que ter embasamento. O Juninho Paulista deixou o cargo de coordenador da Seleção, depois que a Seleção Brasileira caiu na Copa do Mundo do Catar. Atualmente, o cargo está vago no CBF. Enquanto a Confederação anunciou recentemente a contratação do Fernando Diniz como treinador interino da Seleção Brasileira. Bom, sobre o Neymar ter regalias, obviamente ele tem. Ele não quis falar quais eram as regalias, mas realmente ele tem. E se ele não quis falar é porque tem alguma coisa aí que poderia surpreender a gente, sabe? Eu preferia que ele tivesse falado do que não falado. Mas, enfim, deve ser uma regra, não é uma política. Basicamente era sobre isso o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa notícia sobre o nosso menino Neymar Jr. Um grande abraço para vocês. E eu fui. Um grande abraço para vocês.